Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Cara de sapato, tem dificuldade para comprar presente para a filha do seu melhor amigo que vai fazer aniversário. Vamos acompanhar o vídeo? Um presentinho para Maria, filhinha de cigano, que está fazendo 4 aninhos e eu não sei o que comprar, pessoal. Vocês me ajudam aí? Só não vem me falar roupa, hein? Pelo amor de Deus. Você é o quê, velho? É o quê, velho? É o quê, velho? É o quê sem cabelo? É o quê, velho? É o quê, velho? É o quê? Cadê o beijo? É o quê? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Beijo. E aí, pessoal? Gostaram? Será que a menina vai gostar do presente? Deixa aí nos comentários. Se você quiser acompanhar tudo o que rouba, é só se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.